É félides ou simplesmente as famosas sardas. São manchas causadas pelo aumento da melanina na pele. Elas são arredondadas ou geométricas, de cor castanho ou marrom. A ação é genética, principalmente nas pessoas de cor clara e ruivas. O sol é uma das principais causas das sardas. A sarda é uma característica genética. A pessoa geralmente tem uma predisposição familiar, alguns parentes de primeiro grau, parentes próximos. E normalmente são pessoas de pele clara também. E com o crescimento da pessoa, com a exposição solar diária, rotineira, elas tendem a escurecer com o tempo. Então não é propriamente uma doença dermatológica. É uma característica de pessoas com pele clara, geralmente loiras, ruivas. Alguns também com cabelos escuros, mais pele mais clara, que tem uma base, uma influência familiar. Pessoas famosas possuem as pintinhas, que podem ser um charme. Elas ficam expostas principalmente no rosto, braços e no colo. Segundo o dermatologista Rés de Girão, existe tratamento para as sardas. Mas não tem cura. Quando é uma coisa muito exagerada, muito grande, muito escura, ela pode procurar um tratamento. Mas o ideal é a pessoa ficar satisfeita, aceitar, porque em muitos casos é até bonito. Não chega a ser uma doença dermatológica.